Eles me odeiam, tudo que eu fiz foi lucrar Tô fumando igual um rastro, até minha pressão abaixar Tenho vazias dentro do meu quarto, acho que elas vão me chupar É melhor você não tá aqui, quando essas balas começam a voar Mandanas vermelhas, sinais de gang Avisa pra aquele maninho que a gente tem arma também As minhas correntes são feitas pelo Johnny Den Minha vadia quer fazer homenagem, chamou uma amiga também Tô tentando fugir dessas brigas, só tô sem bem Minha manião não tá loucando, não tinha que tomar um zent Esses manos tem medo da gang, não faz com a gente Minhas vadias fazendo sinais, tomando Codem Tô no club drogado, meu bolso tem nota de cem Tô no cupê, esquentando o motor, correndo a mais de cem Com o meu cinto da Gucci, minha bolsa também Minha vadia usa drogas e eu uso também Atenção, atenção, chamando todas as vadias Tá na hora de escutar um go Meu pulso é uma estrela cadente Minha orelha é uma estrela cadente Eu mandei pra ver gelos no dente Minhas drogas vêm de outro país Estendi o pente da minha glise Coloquei um colar na minha bitch Seus manos querem o meu feat Mandanas vermelhas, sinais de gang Avisa pra aquele maninho que a gente tem arma também As minhas correntes são feitas pelo Johnny Den Minha vadia quer fazer homenagem, chamou uma amiga também Tô tentando fugir dessas brigas, só tô sem bem Minha manião não tá loucando, não tinha que tomar um zent Esses manos tem medo da gang, não foge com a gente Mais vadias fazendo sinais, tomando Codem Tô no club trocado meu busto sem notas de cem Tô no cupê esquentando o motor, correndo a mais de cem O meu cinto é da Gucci, minha bolsa também Minha vadia usa drogas e eu uso 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 também